Ora bem, bom dia. Tudo bem, rapaziada? Ora, agora ando numa onda, como já perceberam nestes vídeos, de comentar livros que é de ler. Esta é outra de pérola absolutamente brutal do Mark Manson. E já agora recomendo seguirem aqui este amigo nas redes sociais, que ele tem pérdidas de sabedoria diárias muito boas. Portanto, a arte subtil de saber dizer que se pôde. Ora, eu normalmente até, sem querer amar-me esperto, leio estes livros na língua original, em inglês, porque nem sempre gosto muito das traduções. Peço desculpa se isto soa presunçoso. Mas estes foram oferecidos por um grande amigo e, portanto, pô, foram mesmo em português, que também que leem-se muitíssimo bem. Ora, tal como já referi noutros vídeos, é pá, ler é absolutamente fundamental. Aprender coisas que podem ajudar o nosso negócio e que podem ajudar a nossa vida. Também já referi noutros vídeos que, durante muitos anos, não pegava nestes livros de autoajuda, que no fundo é a categoria deles, porque achava, não preciso, então eu tenho tantos anos de experiência a gerir empresas, já contratei pessoas, já despedi pessoas, já estive à rasca de massa, já ganhei muita massa, já perdi muita massa. Para que é que eu preciso estar a ler estas macacadas? Que é um erro estúpido. Estúpido! Sou o primeiro a admitir que foi um erro palerma. E estou muito contente por, finalmente, começar a ler estes livros e, sem querer armar-me esperto, julgo que estou a retirar daqui grandes ensinamentos. Não só para a vida, para os negócios e para as palestras motivacionais que dou já há muitos anos. Porque uma coisa é partilhar histórias, histórias, não é? Histórias de superação, histórias de ultrapassar obstáculos. Outra coisa é temperar essas histórias com os princípios psicológicos por trás delas. E porquê é que tomei as decisões que tomei, porquê é que algumas pessoas tomam outras decisões, etc. Bom, voltemos a este livro, que, enfim, se tem 199 páginas e li-o em 3 ou 4 tardes, lê-se-me muito rápido e podia estar aqui horas e horas e horas a falar deste, tal como também já estive a falar do Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Uma história em particular do próprio autor, que me ficou na cabeça. O tipo tinha metido na cabeça, quando era adolescente, que queria ser artista rock, não é? Queria tocar guitarra, comprou uma guitarra e basicamente imaginava-se num estádio cheio de gente, com 50 mil pessoas e ele ia cantar que nem o maluco ia tocar, com o pessoal todo a aplaudir, Luís, não sei quantos. E foi isso que ele meteu na cabeça, não, isto é o meu foco, é o meu rumo, é isto que eu quero fazer quando for grande. E começou, começou. Bom, e começou como toda a gente começa nestas, nessa vida, a tocar em bares à noite, a anúncios, à procura de outros membros para juntar uma banda, a ensaiarem na garagem de alguém e a tentar, a arranhar. E rapidamente percebeu que é um caminho longo e duro, muitas noites em bares baratuchos, em que não estavam o número de pessoas que eles esperavam, a terem menos sucesso do que esperavam, a ganhar menos dinheiro do que esperavam, ou seja, o caminho para lá chegar é árduo e sinuoso e às tantas o tipo começou a pensar, mas é realmente isto que eu quero para a minha vida? Estou disposto a pagar esse preço para lá chegar? Agora, reparem, nas minhas palestras, eu malho muito na fórmula de ser melga e da pessoa malhar, 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 malhar. Com este livro, comecei a temperar essa fórmula do melgar, melgar com, pera, mas será que vale a pena? Ok? Este gajo percebeu, bom, se calhar o que eu quero mesmo é ser artista de rock, mas não estou propriamente disposto a pagar o preço para isso. Se calhar vou apontar o meu rumo noutra direção. E foi o que fez. E de repente tornou-se muito mais feliz. Ou seja, o processo, o caminho que ele estava a trilhar para ser artista de rock, estava a deixá-lo profundamente infeliz, profundamente frustrado. A partir do momento que ele disse que se foda, e decidiu, não, isto não é para mim, afinal que era outra coisa. Foi noutra direção e tornou-se imediatamente mais feliz com o simples facto de ter largado aquela bagagem. Ora, isto é uma grande lição, porque no fundo, reparem, sou o primeiro a admitir que, antes de ler este livro, se um jovem artista, aspirante a artista de rock, viesse ter comigo, eu dizia-lhe, malhas aí, malhas e malhas e tens de ser melga e tens de ser melga, até lá chegados, ok? Whatever it takes. Work hard and never give up. Como disse o astronauta naquela palestra que já vos falei. Que é uma fórmula que funciona. Funciona. Mas, mas, tem de ser temperada com uma dose de bom senso. Com uma dose de, ok, mas é exatamente isso que eu quero, não me importa pagar o preço, e pago o que for preciso. Mas tenho de pensar se é exatamente isso que eu quero, ou não. Ou se prefiro um caminho diferente, ok? Portanto, isto são apenas algumas de muitas reflexões que nos invadem os neurónios quando começamos a ler este tipo de literatura. Quando falamos com pessoas à nossa volta que têm este tipo de raciocínio e que pensam sobre estas coisas. Que só isso é outro vídeo, que fica para outro dia. Sobre a importância de nos rodearmos de malta com quem se pode falar destas coisas, ok? E, portanto, não queria deixar de partilhar estes pensamentos convosco. Bom, ler, 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 pensar, 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 pensar e vamos a isso. Abração. E aí E aí